Copei minha camisa nova, já mandei estampar meu número e o nome do malvadão Hoje eu vou te comer com a camisa do mendão Hoje eu vou te comer com a camisa do mendão Eu vou da minha xereca vendo o jogo do flamengo Eu vou da minha xereca vendo o jogo do flamengo Eu vou da minha xereca bete, bete na xereca bete, bete na xereca vendo o jogo do flamengo Vocês tá curtindo, DJ, MC, no partilho Irrute seu mansal, literói A gente quando vem vem faz foda, tem que respeitar Fala que não conhece, tá agindo contra a lei Copei minha camisa nova, já mandei estampar meu número e o nome do malvadão Hoje eu vou te comer com a camisa do mendão Copei minha camisa nova, já mandei estampar meu número e o nome do malvadão Hoje eu vou te comer com a camisa do mendão Hoje eu vou te comer com a camisa do mendão Hoje eu vou te comer com a camisa do mendão Eu vou da minha xereca vendo o jogo do Flamengo Vocês tá curtindo? Você ia descendo o martirinho Perrução mansal de Terói E quando vende mais foda tem que ser feitado Fala que no quarto tá agindo contra a lei Fala que no quarto tá agindo Jajajajajaja